Meu Deus do céu, esse cara tá louco Ele vai voltar, sai daí, sai todo mundo, sai Sai daí A polícia não vem Ele ia matar o cara Sai daí, sai daí Olha lá, olha lá, olha lá Sai Sai, amor Vem, a bola pra cima Bora, tudo, tudo A polícia não vem, não Sai daí Ele não tá conseguindo Ele ainda tá machucado